Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novo empréstimo da Caixa Tem, aplicativo da Caixa Tem. Não é para todo mundo, veja quem tem direito. Pois é, muitas pessoas estão tentando entrar no aplicativo Caixa Tem, acessando ali o aplicativo empréstimo do Caixa Tem e está aparecendo a mensagem da seguinte informação, veja. No momento você ainda não possui crédito disponível para a contratação. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muito bom. No momento você ainda não possui crédito disponível para a contratação. Avisaremos você por aqui qualquer novidade. Continue usando o Caixa Tem e fique por dentro. Vamos usar a matéria e ver o motivo sobre isso. O novo empréstimo anunciado pela Caixa Econômica Federal, por meio do aplicativo Caixa Tem, tem gerado dúvidas desde que começou a valer na última segunda-feira, dia 28 de março de 2022. O UOL consultou a Caixa para esclarecer algumas questões. Entre elas estão os critérios de concessão do dinheiro. Ou seja, não é para todo mundo. Só lembrando que mesmo com o nome sujo, você pode ter o empréstimo da Caixa. A partir de mil reais, até três mil reais para pessoas mês. Para receber o dinheiro é preciso se enquadrar em algumas regras. Ser a pessoa física interessada em ser empreendedor autônomo ou que queira empreender, mesmo que informalmente. Não ter dívidas acima de três mil reais, exceto financiamentos imobiliários. Ou seja, o empréstimo não deve ser usado para pagar contas ou comprar itens para a casa, por exemplo. O público-alvo são pessoas com um vendedor de balas, do semáforo, que precisa pagar o estoque, pode pegar o empréstimo. Ou alguém que queira comprar uma bicicleta para fazer entregas, por exemplo. O novo empréstimo da Caixa só é possível para quem tem a intenção de usar o dinheiro para impulsionar do seu próprio negócio. Para as demais pessoas físicas, a opção de crédito é o empréstimo atual, lançado em dezembro do ano passado, que tem taxas de juros de R$ 3,99 mensais. Como pedir o empréstimo pelo Caixa Tem? Primeiro, é preciso entrar no aplicativo Caixa Tem. E se você ainda não tem no seu celular, é possível baixar em qualquer loja de aplicativos como essa, Google Play e depois clicar em Crédito Caixa Tem. Esse aplicativo que vocês estão vendo aí é o meu aplicativo do Caixa Tem. Então eu fiz ele para poder apresentar para vocês aí junto ao vídeo, né? Então, na primeira opção que nós temos aí é o Sim Digital Crédito Caixa Tem. É aqui que você vai pedir o seu empréstimo. Clicando aí, ele vai abrir algumas opções. Contratar Crédito Caixa Tem, ver meus contratos, ver meus seguros e tenho dúvidas. Você vai clicar então, Contratar Crédito Caixa Tem. E quando você clicar então nessa opção, vai abrir o menu, Contratar Crédito Caixa Tem. E em seguida ele vai atualizar, informando se você tem ou não disponível o valor. No meu caso, vocês estão vendo aí que ele aparece por aqui. Pode contratar seu crédito Caixa Tem de forma rápida e segura. Logo abaixo aparece. No momento, você ainda não possui crédito disponível para contratação. Avisaremos você aqui qualquer novidade. Continue usando a Caixa Tem e fique por dentro. Obrigado por utilizar o Caixa Tem. Então essas são as informações que eu recebi do meu aplicativo Caixa Tem. Ok? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Agora, se o interessado, vamos supor que você tenha lá disponível o empréstimo para fazer, certo? Se você é interessado em apontar que vai usar o empréstimo para o trabalho, o processo continua. A Caixa explicou a reportagem que na atualização 1.57.1 do Caixa Tem, o botão do empréstimo foi renomeado para SIM Digital, empréstimo Caixa Tem. É necessário que o aplicativo esteja nesta versão. Depois, o interessado deve enviar uma foto de um documento e uma selfie para comprovar que é ele mesmo. Um procedimento que também é adotado em atualização de dados. Para quem é microempreendedor individual MEI, o processo é diferente. É obrigatório ir em uma agência Caixa para pedir um empréstimo que está limitado de R$ 1.500 e R$ 3.000, com taxa de juros de 1,99% mensais. É preciso estar com o registro ativo há pelo menos um ano. A segunda questão mais levada pelos leitores foi a aprovação do empréstimo não é automática. Segundo o Banco Estatal, não. É feita uma análise se a pessoa pode ter direito ao crédito ou não, como em todos os bancos privados. O esclarecimento é publicado apenas na página de perguntas e respostas, onde é possível ler. Em até 10 dias depois da atualização do seu cadastro, você poderá simular e contratar empréstimo na opção Sim Digital Crédito Caixa Tem. Se tiver sido aprovado na análise de crédito, a análise é feita de forma automática pelo aplicativo Caixa Tem. Após a contratação, o dinheiro é depositado diretamente na poupança digital mais. Portanto, apenas a análise é feita de forma automática pelo aplicativo, com base nas informações de renda que foram prestadas na hora de atualizar os dados. Se você fez esse processo há menos de 10 dias, o prazo ainda corre. E quem tem um nome sujo? Se encaixar nas regras de empreendedor, a única norma que impossibilita o acesso ao empréstimo é se a pessoa tem dívidas acima de 3 mil em 31 de janeiro de 2022. Ou seja, se você não tem nenhuma dívida acima de 3 mil, você é elegível, então, a proposta do empréstimo da Caixa Tem, ok? Está aí para vocês a nota de conhecimento referente aos empréstimos que a Caixa vem liberando aí para os seus usuários. Se você é um usuário do Caixa Tem e já fez o empréstimo, comenta aqui embaixo do vídeo se foi fácil e foi rápido, conforme eu estou falando aqui na nota. Se realmente é isso mesmo. Comente aqui para a gente saber como funciona o empréstimo do Caixa Tem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no quadro As Rapidinhas do Auto Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.